A gente fala agora sobre um levantamento do Corpo de Bombeiros que mostra que o Estado já registrou mais de 17 mil focos de incêndio esse ano. Esse dado é alarmante. O trabalho desses profissionais envolve, claro, muita técnica. E hoje, o repórter Fernando Davi acompanhou uma simulação com especialistas. O drone do Corpo de Bombeiros usa uma câmera térmica para identificar os pontos mais críticos na área de mata. Essas informações são enviadas em tempo real para as equipes de campo, que atuam com agilidade para conter o avanço das chamas. Somente esse ano, o Rio de Janeiro já registrou mais de 17 mil focos de incêndio no Estado. Um número alarmante. É mais que o dobro do registrado no mesmo período de 2023. O combate ao fogo exige força e precisão. A técnica é tão importante quanto a resistência física, já que o cenário pode mudar num piscar de olhos. Habilidades que são aprimoradas no curso de formação de especialistas em combates a incêndios florestais. Durante o curso, os bombeiros aprendem a operar equipamentos essenciais. Essa mochila libera água para reduzir a intensidade do fogo. O abafador corta o oxigênio que alimenta as chamas. Esse equipamento daqui, o soprador, foi incorporado há pouco mais de um ano às equipes dos bombeiros aqui do Rio de Janeiro. Ele solta uma rajada de vento a 320 quilômetros por hora. Olha só a demonstração. É uma rajada tão intensa que, em vez de espalhar o fogo, acaba ajudando as equipes dos bombeiros a combater as chamas. Essa velocidade faz com que a gente consiga expulsar aqueles gases quentes que estão muito próximos da vegetação. Então, ao mesmo tempo que ele consegue retirar o calor do ambiente e resfriar, ele também retira essa mistura de gases inflamáveis. O curso tem cerca de quatro meses de duração. Ele exige um preparo físico muito intenso. Os militares pernoitam, passam semanas longe de casa. Eles precisam realmente trabalhar dia, tarde, noite, madrugada, muitas vezes sem parar. Vão ser os líderes das equipes que vão estar fazendo os combates.